Abriram ali, ó, pra ver o que que tava acontecendo E eles tinham feito assim, tipo, um cano grande E encaixaram um cano pequeno Aí quando chovia lá da calha, óbvio que terão desbordado Encharcou Isso aqui acabou, acabou com o teto Gente, eu tento mostrar a minha realidade mais nua e crua possível Eu comi um chocolate, ele estava perfeitamente maravilhoso, delicioso Minha vontade era o quê? De comer pelo menos mais uns cinco Daqueles pequenininhos Eu posso decepcionar falando isso Muitas pessoas podem se identificar Nossa, gente como a gente, aquela coisa Mas o que eu quero que vocês entendam É que o que eu mostro aqui no canal É a verdade nua e crua Meu Deus, como é difícil escovar embaixo Não deixa, enfia a linguinha Põe a linguinha lá pra cima Opa Ai gente, a gente dedetizou tudo Tudo, absolutamente tudo Agora eu tava ali escovando os dentes Quando eu olho pro lado, uma barata Não tô brincando, tá? Era deste tamanho Começando mais um vídeo aqui no canal Gente, domingou Décimo quarto dia Décimo quarto dia Estamos acabando Mais sete dias e termina Pra vocês verem como Piscou, já acabou o projeto Rapidinho, né? De boas Tranquilo Obrigada filha E é isso gente Domingo Assim, tô começando tarde o meu vlog aqui hoje Mas já tomei meu café da manhã Comi um misto quente de pãozinho integral Comi umas uvinhas Já dei café pras meninas Troquei elas Dei vitamina Dei mamar O Gabriel Obrigada 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 O Gabriel foi jogar airsoft hoje Então eu tô sozinha com as meninas Mas tá tudo certo Daqui a pouco ele tá aí A gente vai almoçar na minha sogra Depois Tem frango Aqueles frangos de padaria mesmo Bem lightzinho Bem de boa E é isso gente Eu coloquei um maio aqui Pra tentar tomar um solzinho nas pernas Pensei que ia dar Mas o sol veio e já foi embora Pelo menos não tá chovendo Graças ao teu Deus E é isso gente Segue o tempo Nola tá desolada Por causa do Gabriel Fica Ela ficou lá na garagem Juro Até a hora de eu descer com as meninas Ela ficou lá Olhando pro portão Esperando o Gabriel voltar Agora quero mostrar um negócio pra vocês Que aconteceu lá no banheiro da piscina Vocês vão ficar de cara Olha isso gente Que coisa mais linda A gente tá morando aqui Sei lá Faz uma década Não Só três meses Que coisa mais maravilhosa né Abriram ali ó Pra ver o que que tava acontecendo Na verdade é O cano tá Eu acho que o cano tá pra cá E eles tinham feito assim Tipo um cano grande E encaixaram um cano pequeno Olha que ideia Genial Aí quando chovia lá da calha Óbvio que transbordava É encharcou Isso aqui acabou Acabou com o teto Acabou com o teto Não vi Olha isso Olha o lixinho Que coisa linda Perfeita Maravilhosa Olha gente Olha É só por Deus Viu Gente o estresse que eu tô vivendo Assim ó Não tá fácil Sabe Pô Ainda bem que eu estou medicada Ainda bem que eu estou medicada Porque assim É um estresse Tão absurdo Ver todas essas coisas assim Acontecendo na casa Casa novinha E quando não é num lugar É no outro E três meses morando aqui Tanta coisa errada Tanta coisa pra fazer Pra arrumar Manutenção Dói o coração Viu Vamos passear Ai 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 Vamos passear Vamos dar uma voltinha A voltinha A voltinha Cara da Lula Vem vamos passear Gente se liga nesse desafio Eu e mais três crianças Bora A parada obrigatória Do passeio É pegar uma florzinha Pra elas Tem que passar aqui Que elas falam A florzinha Não Uma só Uma pra você E uma pra mana Olha que coria Dá uma pra mana Dá uma pra mana Filho Sem vergonha Ainda bem que a mana é de boa Né Que não querem dormir O que vocês estão aprontando Elas descobriram ali o interruptor Atrás da trança Elas ficam pulando de cama pra cama Pra acender e desligar a luz Ó O mozão chegou Voltou E aí foi legal Marcado aqui Também o primeiro tiro Bem aqui ó Bem entre a máscara e o capacete Tava com o óculos né galera Não pode nem jogar assim Se você gostou Gostei Essas daqui ó Não dormiram gente Cês acreditam Ficaram duas horas Uma hora e meia lá Brincando na cama Uma ia pro lado da outra E riam E acendia a luz E apagava a luz A lona é o novo lugarzinho dela Né amor? Gente Tirei a roupa pra dar banho nelas Serena O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? A bola Meu peito Ai 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 filho Tirei a roupa Ela apontou pro meu peito E falou A bola Enquanto isso A mamãe Voltamos da minha sogra Gente Agora é só no banho Porque tá muito calor Vocês não estão entendendo Elas estavam grudando Como elas não dormiram de manhã Agora é a Agora é a oportunidade Dormir presquinha Pra mamãe poder fazer um cardiozinho Gente Sigo aqui de maior Short Coloquei meu tênis Sem meio Inclusive E eu vou Tô aqui criando coroa Fazer meu cardio Domingo Ah Tem um banhozão nas meninas Agora Elas estavam fresquinhas Eu fui a dormir Capotada Graças a Deus Foi só botar no berço Não Na cama Coloquei a chupetinha Capotada Agora eu vou Vamos lá Vamos lá Que agora não tem desculpa Vou fazer 50 minutinhos hoje Porque Eu comei um chocolatinho Eu tô numa TPM No caso Eu estou durante a TPM TDR Atenção Durante a minha sozinha Tô com vontade de comer assim Muito chocolate Muito doce Muito, muito, muito Valeu Vamos ver Vamos fazer um card Que vai dar uma ajudada Nessa vontade de doce Dá-lhe água Dá-lhe água Bora lá Mandão Bora lá Vamos que vamos Aumenta a velocidade Aumenta A inclinação E bora Pronto 50 minutos Aqui no meu relógio Tá um pouco menos Porque Eu liguei depois Mas Finalizo Ai Naqueles dias Gente Nada fácil Nada fácil Eu decidi que eu vou fazer um pouco de bíceps agora Já que eu fiz o ombrinho ontem Vou fazer um bícepsinho E chega Por hoje Gente Será que tá Olha aqui Tá no amarelo Tá cheio Será que tá úmido? Será? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho úmido Ficou assustado Eu fiz Isso, gente Meu Deus Gente, eu não sei se eu já mostrei aqui no canal pra vocês esse creme pro bumbum Ele é da Oficial Farm Esse aqui eles mandaram antes de lançar pra eu testar Eu vou dizer que eu gostei, tá? É óbvio que é um conjunto de coisas, né? Exercício físico, alimentação E por último Um cremezinho ali pra ajudar na celulite Enfim, os foliculites da região do bumbum também Que vem junto não Mas tem o esfoliante e também tem o creme Queima, tá amor? Mas o negócio do queime Ele tem uns micro brilhinhos Aí ele dá um efeito iluminador na pele, sabe? E mais queima, tá? Queima muito E eu vou passar ele agora Vou botar essa roupa laranja aqui bem fresquinha E é isso, gente Meu Deus Que caldo Minha mãe gelada agora Vocês tem a emoção Gelado Olha o tanto que eu já usei Tem menos da metade E se vocês quiserem Na Oficial Farma Tem pão de desconto lá O site inteiro Pãozinho Flex Dá aquela força no descontinho aí pra vocês, viu? Gente, esse chocolate aqui que eu comi Que eu falei pra vocês Vocês não estão entendendo não Que eles deram pra gente ontem Na sexta Que eu falei pra vocês Eu acho que é gringo isso É, com certeza é gringo Tá escrito Acho que em alemão E é muito gostoso, gente É muito gostoso Ele é bem pequenininho Falta, Manico Bem pequenininho Mas Dá vontade de comer esse pacote inteiro, amor Mas voltando pra minha realidade aqui Eu vou bater uma Vou bater um Wheyzinho com iogurte E um moranguinho Vou bater Porque eu fiz um cardiozinho Fiz um mini treininho ali Eu vou tomar É a chuva, gente A chuva recomeçando Começa e já me dá Três tipos de nervos De medo Ai, Deus Gente, sabe o que eu queria falar pra vocês? Sobre o chocolate, né? Que eu falei ali Nossa, vontade de comer o pacote inteiro Às vezes Quem tá assistindo aqui O meu canal pelo fitness Que foi um motivo pelo qual Eu comecei o meu canal uma vez Às vezes fica pensando assim Nossa, mas isso não me motiva E nossa, ela tem vontade de comer O pacote inteiro Gente, eu tento mostrar A minha realidade Mais nua e crua possível Eu não vou fazer A egípcia A blogueira maravilhosa Falando aqui Nossa, gente Comi um chocolatinho só E foi perfeito Foi maravilhoso Era isso que eu tinha vontade de comer E acabou Nossa, saciou completamente A minha vontade Não Eu comi um chocolate Ele estava perfeitamente maravilhoso Delicioso Minha vontade era o quê? De comer pelo menos mais uns cinco Daqueles pequenininhos Então O que eu queria dizer pra vocês É que Eu posso decepcionar Falando isso Muitas pessoas podem se identificar Nossa, gente como a gente Aquela coisa Mas o que eu quero que vocês entendam É que o que eu mostro aqui no canal É a verdade nua e crua Ah, mas ela come isso Isso, isso e aquilo Sim, eu como isso Isso, isso e aquilo Ah, mas ela não come isso Isso, isso e aquilo Não, ela não come isso Isso, isso e aquilo Então É isso É a minha realidade Às vezes as pessoas tentam Espelhar A perfeição Na gente E isso não existe Não existe mesmo Quem der é eu Mas é isso Meu smoothie Ficou assim Ficou bem grosso Eu gosto de usar o morango congelado Porque ele dá essa Parece um sorvetinho, sabe Aí eu coloquei duas colheronas Bem generosas de whey Whey iogurte zero E esses morangos Hum Ficou muito bom Ai, gente Vocês não estão entendendo Tanto que tá queimando Esse creme Que eu passei na perna inteira Até lá embaixo Até aqui, ó E tá queimando muito Até na barriga eu passo Se esse é pra queimar Deixa queimar a barriga tanto Quem que acordou E tava fazendo bagunça A gente tava as duas aqui, ó Mas só aprontando Só na brincadeira Olha só o que o papai tá fazendo Uma panquequinha de banana Com aveia Eu pedi pra ele Aí ele tá fazendo a mais pra ela Espera aí, filho Olha que lindo, gente O meu passeio é geleia E a outra É pasta de amendoim da Grove De cookies Com um pouquinho de geleia em cima Hum Ó, a pasta de amendoim é essa daqui, ó De cookies É surrealmente maravilhosa Se vocês forem comprar wheyzinho Se quiserem provar Pãozinho flex E esse aqui é o geleia em cima Serena Desce, filha X X, isso Ela falou X Ela falou X Não acredito X X Esse é o B Esse é o B É o B E esse Ó, vazio Muito bom Trazer as meninas Quando elas começarem a andar de bike Vai ser aqui mesmo Aguarde de deixar elas soltas um pouquinho E aí, gastar uma energia aí Deixar as motoquinhas lá E deixar elas andarem Ó, gente Hoje é meu dia Ontem foi do Gabriel Hoje é o meu Claro que É meu e dele, no caso, né? Eu vou comer junto com ele Eu vou comer três esfihas Com recheada com Colocar mais carne, sabe? Pra ter mais proteína E é isso Esse vai ser o jantar Carbo, gordura E bastante proteína Cara, a Laura fala Carinho Vamos lá e dar porrada na cabeça Achei Faz carinho, né, mana Carinho Laura Cadê a Serena? Carinha Achei Cadê? Achei 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 Carinho Carinho Não Sem puxar Carinho Vamos, Mimisono Eee Alexa, ligar o living Suas gurias fofas, viu? Ó a bagunça Escovando o dentinho dos nenéns Para mimir o soninho, né filhas? Ai que lindo Meu Deus Como é difícil escovar embaixo Não deixe Que é lindo Ó Deixa a mamãe encovar a filha Aqui é que é difícil Põe a linguinha lá pra cima Opa Ai gente, a gente dedetizou tudo Tudo, absolutamente tudo Agora eu tava ali nos coroando os dentes Quando eu olho pro lado Uma barata Não tô brincando, tá? Era deste tamanho Meio cambaleando assim Meio desnorteada Ai, eu tô toda arrepiada Eu falei pro Gabriel Corre aqui E matar esse demônio Matou Começa a dar calor Começa a vir essas pragas Mesmo no dentizado, gente Que praga Deimperno Barata não Ai não, barata não Mas é isso, gente Meninas dormindo Vou fazer meu skincare Pra editar Como vocês já sabem Amanhã Estamos aqui no mesmo Bate canal Mesmo bate horário E é isso Deixe seu like Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal E a gente se vê amanhã No próximo vídeo